Oi, Fabinho, olha eu aqui. A gente começou juntos, desde bem novinhos. Fabiana, num parque famoso. Noites do terror. Ela fazia uma cabeça em cima de uma mesa, de uma bandeja cortada. Só a cabeça de fora. Na porta do parque, a criançada chegava doido no olho dela, apertava a bochecha, puxava o cabelo, a muliçoca comendo a perna dela. E quando eu chegava lá, ela fazia, Guga, tu me paga. Era o Noites do Terror. Pai que pra criança. Gente, era o Noites do Terror, eu adorava, porque eu ficava, a gente ficava só de topinho, de shortinho, agora aquele chão flamejava, porque passava o dia todo levando o sol, aí era eu no meio, não, eu na ponta, aí tinha uma cabeça falsa e tinha uma outra amiga que só chorava e me irritava profundamente. Ah, eu não quero, pra que veio, bexiga? Pra que tu vem, que a gente fica doido pra comprar as roupas de final de ano, aí a gente pega os trabalhos no shopping e nos cantos pra comprar, que é roupa de Natal e de Ano Novo, né? Não tem isso, gente? A roupa do final do ano. Ai, galera, agora eu meti a cabeça na... Vamos embora comprar. Agora, aí, abri assim a bandeja e eu botava a cabeça dentro, aí eu adorava. Quando chegava alguém, eu fazia assim... Aí a pessoa, com raiva, dava cascudo, dedo no olho. Quando chovia, eu ficava implorando, abre aqui, me tira daqui! E eu ficava pensando assim, gente, ano que vem, dá um corpo. Porque só tinha cabeça. Ano que vem, eu queria dar um corpo. Tinha uma menina que fazia o exorcista na outra sala, só que a roupa dela em mim ficou aqui, né? É um baby doll. Eu rezava todo dia pra menina faltar. Deus me perdoai, mas ela faltou. E eu fui. Só que a roupa, eu fiquei parecendo a boneca de Olinda. Porque quando eu botei a roupa, ficou pequenininha. Aí eu sentava, eu adorava, Fausto. Que fazia assim... Aí eu sabia que o Fred Kruger tava passando a... Quantas horas tinha que ficar? Ah, o dia todo. Quase o dia todo. Mas era bom, a gente ria. Aí, quando eu não apanhava, né? Mas não comia. Quando eu não apanhava, comia. Depois sentava, olha, tiro na testa. Eu cheguei em casa, mamãe não sabia, aí eu cheguei em casa, mãe, abre aqui. Ela, meu Deus! Pensou que eu tinha levado um tiro. E aí eu botei a roupa, e aí eu apertei no botão que vinha uma turma. Vem crianças, todo mundo junto. Aí quando a pessoa vai chegando, eu apertei assim, ó. Aí a cama subia, aí eu fazia... Levei uma surra, porque pulou todo mundo em cima da cama, me comeu de porrada. Olha, nunca mais eu quis. Eu digo, deixou só na cabeça mesmo. Deixou só a cabeça. Pode quebrar o pescocinho por lá. É, sabe? Do trabalho do Zé Armando Balut, a história de Fabiana Carla. É, sabe? É, sabe?